Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, vou levar vocês no nosso dia, espero muito que vocês gostem. Não esquece de clicar no gostei, tá bom? Que é muito importante. E se inscrever aqui no canal também, se você estiver chegando agora, né? E é isso, gente. Sem enrolação, vem com a gente aí pra mais um vídeo. Hoje, confesso que eu estou perdida. Já são uma hora da tarde, tá? Eu estou começando esse vídeo agora, pra vocês terem ideia. Tem dia que é assim, né, gente? Tem dia que a gente não sai do lugar. Não sai do lugar. E tá tudo certo, né? Eu tava até pensando em fazer... Tudo que eu pensei em fazer, gente, eu não tenho os ingredientes, sabe? Que nem agora eu pensei em fazer um pão. Aquele pão de liquidificador, ele é uma delícia. Mas eu acho que eu não tenho fermento. Tipo assim, muitas coisas estão acabando aqui em casa, sabe? Só que eu não quero fazer compra do mês, porque, né, se a gente... Realmente, se não, né? Em nome de Jesus, a gente vai mudar. Aí já é uma caixa só com mantimento. Lá a gente ainda não vai ter armário. Então, assim, eu não quero fazer uma compra, sabe? Mas, enfim, eu não tenho o fermento, sabe? Ai, eu ia pegar outra coisa, né? Na geladeira. Eu vou até olhar ali no armário, mas eu acho que eu não tenho. Mas, enfim, né? Bora comigo aí, o que eu vou fazer vai ser uma surpresa. O Gê hoje tá finalizando o quarto das crianças, que é o último quarto. Mas parece que o porcelanato acabou, gente. Vocês acreditam? Não vai dar pra colocar na cozinha, na parede ainda, né? Acho que é só um filete assim que vai... A gente vai ter que comprar um outro. E também, lá no depósito, de fora, dali da garagem, também não vai dar. Vamos ter que comprar um outro diferente. Mas não tem problema, né? Porque lá fora, né? Não tem problema. A gente comprou um piso normal mesmo. Porque lá vai ser também coberto de armário. Não vai ter muito espaço. Então, não tem necessidade. E, ontem, o Gê também comprou os do muro, gente. De fora, assim, né? Da parte que a gente sai da área gourmet, aquela parte ali. Ali vai ter o revestimento também. Nas laterais dos muros, eu não sei se a gente vai fazer alguma coisa que a gente quer plantar a cerca-viva. Então, eu não sei se a gente vai pintar ainda. Vamos ver, né? Mas, enfim, já comprou. Acho que chega no final do mês, junto com os da piscina, né? Os da piscina também. Chega em breve já. Aí, depois, vai precisar comprar só os do chão. Das laterais, né? Daquela lateral. Do fundo, da lateral. E da frente. Da frente também. E da escada. Porque na garagem, a gente quer fazer granitina. Não é um piso. Pra não escorregar, sabe? Então, a gente queria fazer granitina. Preto fica lindo. Aí, a gente vai ver se faz, né? Aí, falta comprar agora só esse. Só o do lado de fora mesmo da casa, né? Bora, bora pra mais um dia de obra por aqui. Ontem eu tive aqui, não gravei nada. Ontem foi dia de buscar material elétrico. Aí, eu já cheguei aqui tarde ontem de manhã. Tipo, cheguei de manhã, mas mais tarde. Cheguei já era dez horas já. E aí, eu terminei o quarto do meio. Deixa eu pegar o caixote aqui. Terminei o quarto do meio e já iniciei o quarto do senhor Lorenzo. Já fiz uma parte já do quarto dele. Aí, hoje eu vou tentar terminar. Bora, pra mais um dia. Bora, fazer a mesma coisa de ontem, de ontem, de antes de ontem. Se Deus quiser, hoje eu... Se eu não terminar, tô faltando só recorte. Só que aí deu um B.O. Tem ali algumas peças ali. Tem aqui uma caixa com uma peça. E não vai dar, mano. Se a conta certinha de fazer aqui, o quarto, e fazer o closet do Lorenzo. E se eu ainda não perder peça aqui, né? Porque olha só, a tirinha que deu. Tem que fazer essa tirinha e a peça inteira pra lá. E aqui vai dar a mesma tirinha. E aí, não vai ter peça pra fazer o depósito. E a parede da cozinha ali, que a gente ia fazer só uma faixa, assim. Onde não vai armário, ia ter uma faixa de porcelanato. Aí eu falei com a Dani, irmão, vamos tentar comprar essa. Se tiver lá no... A gente compra, se tiver lá disponível já pra retirar, eu já vou lá e busco. Se não, vou comprar outro modelo diferente pra fazer ali a parede. Não tem problema, não precisa ser exatamente igual a do chão. Então, a gente compra um modelo claro, assim, desse mesmo tom. Pra ficar parecido. E coloco o mesmo que eu pôr na cozinha, eu coloco lá no depósito. Lá é a área de fora, então é a área separada, é independente. Então, não precisa ser exatamente o mesmo da casa. Se tivesse sobrado, lógico, eu tinha colocado lá. Eu não entendi por que que não deu certo a conta que a gente fez. O que a gente mediu, tudo, os como. Não bateu, ficou faltando. Parece que a gente... Eu acho que a gente não mediu o depósito. Eu acho que foi isso, não sei, cara. O que que deu? A conta certinha, que eu vou gastar... Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou gastar essas cinco caixas aqui. Aqui só tem duas só. Vou gastar cinco. E duas vai ser ali pra dentro do negócio ali, do depósito. E aí, acabou. E acho que se sobrar, acho que é uma peça só. Não sei. Vamos ver. Então, bora varrer isso aqui. Ontem eu varrer só aquela parte ali. Bora dar uma limpada aqui agora. Já vou trazer essas duas aqui até aqui. E depois eu venho trazendo essa outra aqui. Bora pra parte mais chata. Larrer. Tanto mais larrer esses chãos. Deixa eu ver o que eu vou passar a tinta. Depois tem que tirar tudo aqui do... Do... Que fato desse... Chega por as lato de chão. Tá bom. Tá bom. Vamos lá. 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 Olha isso. Vamos lá. 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 Vamos lá.